E aqui com a gente, como toda quarta, o professor Ismar Sampaio, do VIP Cursos. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, Nádia. Bom dia a todos. Vamos lá às nossas dicas. Olha, o concurso para prefeituras do Piauí, Pais Landim lançou o edital. São 16 vagas para níveis fundamental e superior, com remuneração de até 3 mil reais, professor Ismar. Mais uma oportunidade para as prefeituras, né, Nádia? Organizadora é o Instituto Machado de Assis, as inscrições até 20 de agosto. A taxa de inscrição é de 35 reais para nível fundamental e 70 reais para nível superior. E a realização da prova é no dia 21 de setembro. Tá aí, grande oportunidade para esta cidade e para toda a vizinhança, né, de Pais Landim. Vagas aí para nível fundamental para gari, né, também para motorista e para nível superior, para área de saúde e também para educação. Falando em prefeituras, a Camila liga aqui de Campo Maior. Muito obrigada por sua audiência aí em Campo Maior. Obrigada, Camila, por participar. A pergunta é sobre concurso para a Prefeitura de Terezinha na área da educação. Nós já tivemos um concurso esse ano, dificilmente estaremos outro, né, professor Ismar? É, Camila, acabamos de ter um grande certame aí da SEMEC, né, que é o Instituto de Educação de Terezinha. Mas nós estamos aguardando aí outros concursos para a Prefeitura de Terezinha, como o S-Trans, área de segurança. Vamos ter também para a área administrativa. Grandes concursos aguardados aí. Ok. E autorizado o concurso para o TCU Tribunal de Contas da União, 30 vagas para os cargos de auditor e técnico federais de controle externo. Olha o salário, que bom. Isso, exatamente. Para auditor, Nádia, são 12 vagas, sendo que 10 para especialista na área de tecnologia da informação e 2 para biblioteconomia. Mas o que chama atenção são as vagas para nível médio, né, Nádia, que são em torno aí de... para nível superior, desculpa, em torno de mais de 12 mil reais. 12 mil e 76 ao certo. Para técnico federal, são 18 vagas, com remuneração de mais de 8 mil reais. Na realidade, 8 mil 844 reais, mais gratificações. Isso passa de 9 mil para nível médio, Nádia. Então, basta você ter ensino médio e você pode concorrer a esse bom salário, a essa estabilidade que os tribunais te oferecem. Vagas não tem para o Piauí, mas tem bastante vaga para Brasília, para o estado vizinho do Maranhão, Pernambuco, São Paulo. Então, são vários estados. Amazonas. Então, várias vagas para vários estados. Muito bem. E saiu o edital também para a Prefeitura de José de Freitas. 140 vagas, níveis fundamental, médio e superior. Pronto. Está aí. A organizadora é a Fundação Delta do Parnaíba. As inscrições até 25 de agosto. A taxa de inscrição é de 45 reais para nível fundamental, 60 reais para nível médio e 80 reais para nível superior. E a realização da prova é dia 21 de setembro. Mais uma oportunidade para as prefeituras e aqui na cidade vizinha. Dá até para ir todo dia, né, Nádia? Dá até para ir todo dia. Você tem que ter dois meses praticamente para estudar para esse concurso. E saiu a organizadora do concurso da Polícia Civil do Ceará, com mais de 700 vagas. Na verdade, 763 vagas. Pronto. A grande novidade é que o concurso já tinha sido autorizado pelo governador Cid Gomes, Nádia. Mas a grande novidade é que já saiu a organizadora, né, que é a Fundação Vestibular Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita. Filho, é a VUNESP, que até já elaborou o vestibular aqui do Piauí há um tempo atrás. São 336 vagas para escrivão e 259 vagas para inspetor, que é o agente. Todos dois com salário de quase 3 mil reais inicialmente, 2.946. Para delegado são 168 vagas, certo? Com a remuneração aí superior a 14 mil reais. 14.592, quase 15 mil reais. Então, é uma grande oportunidade. Para escrivão e para agente, basta ter nível superior em qualquer área. Para delegado, você tem que ser bacharel em direito. Mas o que chama a atenção são a quantidade de vagas, quase 800 vagas. Comparado com o Piauí, que eram 40 vagas, lá são quase 800. Então, essa oportunidade, com esse salário aí, por exemplo, para delegado acima de 14 mil, que logo, logo já fala-se que vai passar acima de 20 mil, é uma grande oportunidade.